Vai no banheiro, pra gente se ganhar Arroja, arrroja, 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 arrroja Carra de santa, mas não me enganar não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Vai no banheiro, pra gente se beijar Pela no misturinho, pra ninguém se sorrirá Carra de santa, mas não me enganar não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar Pela no misturinho, pra ninguém se sorrirá Olha nas fotos Cara de santa, mas não me enganar não É hoje que eu te pego e você não escapa não